Eu imagino que tem mais estar se sentindo São o arboi, são o arboi Ultramолодo, eu estou hoje com você Mas hoje no dia não é, não importa Esse mundo é um livro, mas eu estou aguentado Ele está tão боizos, se me engança, mas ele se morrou Uma vez, uma amiga de uma amiga Esses dias eles, como em menina E eu sou o свободo de esporto e fotografia em cabeça Você diz que é difícil, parece na verdade Em lugar do сердço, ultravioleta lampe Ultravioleta lampe Procurada, lana Eu faço uma lana, mas não sinto muito estranho Ultravioleta lampe Procurada, lana Narcote, lana Tableta do bens Eu estranho e você também Мы с тобой похожи Капли падают вниз Я стекаю по испачканной коже Ты говоришь я сложный Похоже на правду За место сердца Ultravioleta lampe Ultravioleta lampe Ultravioleta lampe Procurada, lana Nárcote, lana Nárcote, lana